Obrigada, Lucas Obrigada, Eliane, também pela ponte Aí você falou que eu ia comentar sobre conteúdo Não escrever só para o algoritmo Só pensando em robozinhos E justamente isso É uma palestra sobre conteúdo Mas não só para quem é redator Para quem trabalha diretamente com conteúdo Porque, afinal de contas, todo site Todo projeto de WordPress tem alguma parte de conteúdo E a gente sempre tem que pensar no nosso usuário Apesar de parecer óbvio Mas a gente tem que pensar no usuário Como leitor, como uma pessoa E a ideia é a gente falar sobre isso hoje E aí a pergunta, resposta sincera Para quem você escreve Aí todo mundo vai falar assim Ah, eu escrevo para a minha persona Eu escrevo para o meu público, é óbvio Mas, falando ali em fundo do coração Quem nunca escreveu pensando Primeiro lugar para o algoritmo Primeiro lugar Quero ter um conteúdo muito bem arrancado Quero estar na primeira posição Eu já fiz, muitas vezes, ainda faço muito conteúdo Com foco muito em SEO Muito estratégico para aumentar o tráfego Para posicionar bem para a palavra-chave Mas a gente acaba esquecendo Que tem uma reação por trás disso E aí tem um case que eu acho muito legal De a gente falar Sei quem, se vocês quiserem comentar Aí no chat se alguém lembra dessa história Que aconteceu em, deixa eu ver De 2019 a 2020 Tem a data aqui no print Isso aqui é um típico caso de Escreveu para o robô Ia sair um novo game dos Vingadores Eu não sou do mundo dos games Então não conheço Não sei se era assim tão aguardado Mas pelo jeito muito aguardado E aí o IGN, o portal IGN Fez uma resenha prévia Publicou uma resenha Do Marvel's Avengers Review in Progress Então foi lá e guardou o lugar Guardou o posicionamento Antes mesmo do game ser lançado Ótima ideia, né? Quando eu vi assim Nossa, é uma ótima ideia Já vou, antes mesmo do lançamento Já vou garantir esse posicionamento ali Para a palavra-chave Resenha em andamento Então já fica ali muito claro Porém, tem uma comunidade muito ativa Muito presente aí Que acompanha esse universo Assim como outros universos Assim como outras temáticas E isso pegou muito mal Foi polêmica de Twitter De o pessoal reclamando Que isso, enfim Qualidade de conteúdo Que isso era um absurdo Que não se faz, etc Então uma estratégia Que parecia ali super legal E acabou saindo Tiro pela palavra Assim, do ponto de vista de tráfego Acho que funcionou Provavelmente esse conteúdo Ainda está super bem posicionado Mas não foi assim tão legal E aí quando eu vi esse conteúdo Essa treta do Twitter Eu tive a ideia de montar Esse outro conteúdo Essa palestra Que aqui eu vou mostrar um resumo De um treinamento que eu faço Mas que dá para a gente ter uma ideia geral Falando de o lado conteúdo Por trás, né? Além da estratégia simplesmente De SEO Então Vamos lá Quem sou eu para falar sobre isso Quem sou eu para falar sobre o conteúdo Eu sou O Hamilton falou O pessoal do marketing Que deixa as senhas Não seguras nos projetos Sou eu basicamente Mas eu sou também Uma mãe de blogs Eu tive o meu Primeiro blog em Dois mil e Deixa eu pensar Dois mil e oito Tive o meu primeiro blog Óbvio que já não existe Era um projeto bem Bem dinossáurico E hoje eu tenho esse blog Que se chama Vivendo de Prima Não sei se vocês conhecem Além de Outras iniciativas aí Que eu toco na minha carreira Como freelancer Então eu sou mãe de um blog Eu tenho um blog Mas eu também sou aí Tia, madrinha Parente de vários outros blogs Dos meus clientes Falando um pouco mais Da minha experiência Eu sou jornalista de formação Então Vim desse universo Redação Sem foco em SEO Eu aprendi de escrever Sem foco em SEO Depois migrei para o marketing digital Isso lá em 2007 2008 Mais ou menos Quando ainda era O web Era muito Muito, muito Incipiente E hoje eu trabalho Como freelancer De marketing digital Em projetos Principalmente De inbound marketing Ou seja Projetos que tem O blog ali Como um dos pilares Principais Mas Muito focado Em gerar Resultado Então Não é simplesmente Ter um blog Para compartilhar Conteúdo Mas um blog Focado em conversão Por isso que O tema dessa palestra Pare de escrever para robôs Conteúdo que encanta E converte Então a ideia É a gente falar um pouquinho De conteúdo Que ao mesmo tempo Você tem ali Um texto Um artigo Que vai dar um super Uau No seu público Mas que também Vai gerar venda Vai gerar Inscrição Vai gerar Algum tipo De relacionamento Mais aprofundado Do que a visita Ou tráfego Em si Beleza? E aí a pergunta Mas a gente vai falar Sobre Conteúdo Não para robôs Sim Mas não é Para esquecer O SEO A gente não vai Nessa fala De hoje A gente não vai Conversar sobre SEO Especificamente Amanhã tem a palestra Da Amanda Que é especialista No assunto Que vai aprofundar Esse tema Com vocês Então a ideia Hoje a gente falar Além do SEO Tem a parte técnica Tem a pesquisa De palavra-chave Tem o monitoramento Tem todas as boas práticas Mas do ponto de vista De conteúdo O que é boa prática O que vai funcionar Mas de forma Alguma Esqueça um SEO Ele é muito importante O que eu quero É só que a gente Tire esse papagaio Que fica assim No nosso ombro Acho que todo mundo Que trabalha com conteúdo Ou mais diretamente Com análise Dos resultados E tudo mais De um site De um projeto No WordPress Tem esse papagaio Precisa aumentar As sessões do site Precisa aumentar As sessões do site Precisa aumentar As sessões do site E às vezes Você não sabe mais Nem por que Que você Quer aumentar As sessões do site Aí por isso Eu gosto de ter Essa reflexão Em vez da gente Pensar Conteúdo As sessões Como um fim Então aumentar O número de sessões Aumentar o número De usuários Etc Que a gente Comece A lembrar mais Quando a gente Vai produzindo Conteúdo Quando a gente Vai fazendo Um planejamento De pauta Um projeto Estrutura De páginas De um site Que a gente Lembre Que tem Um conteúdo Que tem um meio Das sessões Mas que no fim A gente tem Um objetivo maior Que vai ser O objetivo De vendas Para um e-commerce Vai ser Um objetivo De educação Para determinado Tipo de De site De portal Pode ser O objetivo Que tiver Esse projeto Original Desde que saiba Que as sessões Dificilmente Vão ser O fim Realmente Desse Desse Projeto Não vai ser O objetivo Final Para a gente Lembrar mais disso Inclusive Lembrar que Às vezes A gente vai ter Um projeto Que está Arrasando Está muito bem Em sessões Em cálculo Mas não está Convertendo Acho que Todo mundo Já viu Situações Já passou Por situações Em que isso Aconteceu Eu já peguei Falando assim Um pouco Do universo Dos meus clientes Eu tenho Clientes Que eu comecei Projetos de conteúdo Do blog Do zero E aí Cresceu Proporcionalmente Ali Com a estratégia De conteúdo E já Já tive projetos Que eu entrei No projeto Com o blog Consolidado Com meio Milhão De sessões Por mês Isso no universo B2B Que é o que eu Costumo Trabalhar mais E não necessariamente O conteúdo De meio milhão Estava Convertendo Bem Na proporção Que deveria Comparado A outros projetos Então A gente Sempre Lembrar Até Falando um pouco De persona Para a gente Não estar Tendo aquele Tráfego Gigantesco E do ponto de vista De indicador De métrica A gente Está Mascarando O resultado Real Ali Do nosso Projeto E aí Falando de Objetivo Eu citei Alguns Vendas Educação Etc Mas cada vez Mais Quando a gente Fala de marketing A gente Está falando De comunidade Então Não sei Se vocês Já tiveram Contato Com esse Pilar Com esse Pilar do marketing Que é o marketing De comunidade Mas ele faz Muito sentido Hoje Nesse momento Que a gente Precisa Humanizar E trazer as pessoas Para perto E a gente Tem Esse peso Tão forte Das redes sociais Então Ter mesmo Você Como fim Ali Ter um Marketing De comunidade Um espaço Criativo Construindo conexões Entre aqueles Indivíduos Que tem interesse Em comum Tentar Indicar Quais são Os gargalos Desse grupo De propor Soluções Cada vez Mais eficientes Basicamente Quando você Tem esse Objetivo De gerar Uma comunidade E monitor As métricas De acordo Com isso Você consegue Ter essas Pessoas Super Conectadas Com a sua Marca Compradores Recorrentes Embaixadores Da sua Marca Super Fieis E aí Eu Nesse Universo Mais Marketing B2B Mais Tecnologia Que eu Trabalho Às vezes As pessoas Falam Como que você Constrói uma comunidade Em torno De uma Empresa De uma Marca Ou de temas Muito Complexos Porque às vezes Parece muito Difícil Você Na sua Realidade Construir uma Comunidade Como você Não é Coca-Cola Quando você Não é Wordpress Tem uma Comunidade Incrível Já Construída Mas De forma Geral Tem comunidade Para tudo Eu coloquei Aqui Alguns Exemplos A ponto De alguém Fazer uma Tatuagem Com uma Marca Prova De sucesso Que existe Uma comunidade Ao redor Da sua Marca A gente Tem Exemplos Muito Bons De Marcas Atualmente De Comunidades Mesmo Que se Formaram A gente Nunca Imaginou Que ia ter Um Banco Como Nubank Por exemplo Gerando Uma Comunidade Do jeito Que existe Hoje Então Para quem Tem projetos Mais voltados Para conteúdo Para quem Se interessa Mesmo Por essas Métricas Além Das Métricas Ali Mais Óbvias De um Site De um Projeto Wordpress Eu acho Muito Importante Estudar Essa Parte Do Marketing De Comunidade E Além Disso Marketing De Comunidade Formar Uma Comunidade Mas Também Trazer Essa Coisa Do Humano Então Em tempos Em que A gente Tem tanta Automação Tem tanta Técnica E aí A gente Está falando Aqui De Wordpress De Sites Mas Para Para quem Produz Conteúdo A gente Tem as Redes Sociais Cada Vez Mais Movidas A métricas Algoritmos Robôs E etc E a gente Acaba Esquecendo O lado Humano Da Comunicação Então Cada Cada Vez Mais Ganha Destaque Quem Consegue Fugir Da Fórmula E Fazer Isso De Uma Forma Humanizada Olhando Para as Redes Sociais A gente Tem Exemplos Muito Bons Netflix Por exemplo Para mim É uma Marca Que Totalmente Humanizada A gente Consegue Imaginar Ver Netflix Em redes Sociais A gente Consegue Imaginar Quase Como se Fosse Uma Pessoa Sentada Na Sala Vendo Série A gente Já cria Essa Persona Na Nossa Cabeça De Como É A Netflix Então Isso Fica Muito Claro E Um Outro Case Que Não Dá Para Deixar De Falar Que É Luda Magalu E Eu Gosto Desse Case Falando Em Humanização De Marca Porque É Um Robô É Um Assistente Virtual Que Ela Consegue Ser Muito Mais Humana E Trazer Muito Mais Humanidade Para Magazine Luisa Do Que Muitas Outras Marcas Muitas Ah E Como Eu Levo Isso Para Um Blog Como Eu Levo Isso Para Um Site A Gente Esquece Às vezes Segue Tanta Fórmula Tanto Eu Preciso Ter Uma Estrutura De Texto Que Seja Assim 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 Que Entender Entender Que Tem Uma Conexão Pessoal Ver Cases Reais Ver Histórias Reais E Isso Também Serve Para Quem Gerenciar Projetos De Marcas Isso Também Serve Para Empresas Não Só Para Blogs Pessoais A A A A Humanização É Só Quando Está Escrevendo Na Primeira Pessoa Quando Tem Uma Foto Quando É Um Tema Turismo Viagem Lifestyle etc Mas Não Pode Ser Uma Marca Assim Muito Humanizada E Aí Indo Direto Ao Ponto Para A Tempo De A Gente Conversar Um Pouco Sobre Duvidas Como Criar Então Esse Conteúdo Que Encanta E Converte E Otimizado Para SEO É Difícil Caber Assim Em 30 Minutos Mas Eu Separei Quatro Tópicos Dos Projetos Que Eu Desenvolvi Assim Do Que Eu Vejo Que Funciona Assim Que Realmente Consegue Construir Uma Comunidade Ao Redor Da Marca Que Gera Resultado Continental E Que Também Traz Esse Lado Muito Humanizado Que Aproxima As Pessoas Do Seu Conteúdo Então Primeiro Conteúdo Para Quem Interessa Aí Pergunta Conteúdo Produzido Com Foco Em Sua Persona É Mesmo A Gente Vem Muitos Projetos De Conteúdo Que Tem As Personas Definidas Vai Falar Check Persona Definida Mas De Uma Forma Muito Empírica Então Ah Eu Conheço A Persona São Profissionais Da Área De Tecnologia São Homens De 25 A 35 Anos Que Moram Florianópolis Tá O Que Que Isso Diz Né Assim De 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 Gostos Que Que Isso Diz De Estilo De Vida De Crenças E O Quanto Isso Está Embasado Em Dados Porque A Gente Às Vezes Fica Tão No Senso Comum Então Assim Ah Eu Acho Que Alguma Referência De Gays Só Que Não Sei Talvez Isso Realmente Seja O Que Faz Sentido Mas Você Eventualmente Pode Estar Falando Para Um Nicho Que Não Se Identifique Com Essas Temáticas Pode Ser Um Nicho Não Sei De Pessoas Mais Jovens Que Precisa Se Envazar Mais Em Dados Mais Em Pesquisa Mais Em Dados De Usuários Todo Tipo De Analítica Que A Gente Puder Ter Mas Também Informação Qualitativa Pesquisa Estudo De Campo Converso Então O caso Que A minha Charal Lúcia E Ele Apresentaram De Teste Com Pessoas Reais Ouvindo Pessoas Reais O que Elas Buscam O que Elas Sentem Dificuldade O que Pensar Na Persona Além Do Avatar Além Do Gerador De Personas Que Isso Tá Virando Quase Gerador De Lero Lero A gente Já Tem Isso Tão Padrão Eu vi Outro Dia Um Projeto Assim Persona Fulano Profissional De Marketing Usa o LinkedIn Facebook Instagram Isso Não me Diz Nada De Comportamento Ela Usa As Três Redes Mas Ela Usa De Que Forma Ela Segue Páginas Segue Pessoas Segue Influenciadores A gente Consegui Realmente Aprofundar Isso Vou Até Dar o Exemplo Do Vendo De Frila A gente Fez Uma Pesquisa No Passado É No Retrasado Quando A gente Relançou O Blog Para Entender Quem Que Visita O Site Quem Tá Conectado O Que Que Tá Procurando A gente Percebeu Que A gente Falava Para Um Público Único Que Tem Desafio De Precificação De Como Começar E Tudo Mais Mas Aí Na Nossa Pesquisa A gente Percebeu Que Tinha Dois Públicos Tinha O Cara Que Tá Começando Não Sabia Como Começar E Um Outro Cara Que Já Sabe Tudo Ele Já É Um Freelancer Experiente Ele Não Precisaria Aprender Precificação Como Mandar Proposta Como Atender O Cliente Mas Ele Precisa Se Uma Validação Do Que Ele Sente E Às Vezes Até Mudando Assim O De Palavras Em vez De Falar O Principal Desafio Do Freelancer É A Prospecção De Novos Clientes É Falar Assim Você Como Freelancer Tem Esse Problema De Prospecção Eu Sei Como Você Se Sente Aí Já É Uma Conexão Do Conteúdo Muito Mais Profunda Com Essa Persona Para Um Conteúdo Que Responde A Gente Vê Muito Título De Artigo De Blog Principalmente Todas As Dicas Guia Definitivo Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Isso Pode Ser Ótimo Ali Do Ponto De De Copy Mas Na Hora De Encantar E Converter Pode Gerar Uma Frustração Muito Muito Grande Então Realmente Tem Uma Parte Que Uma Parte De Editoria De Filtro Do Seu Conteúdo Tudo Que Você Está Falando Que Entrega Nesse Conteúdo Você Entrega Então Você Se Propôs A Falar Sobre Os Principais Desafios Os Principais Desafios Estão lá Mesmo Porque Se Mesmo Mesmo Que Sejam Menos Perguntas Nem Tudo Que Seja O Guia Definitivo A De Poder Ficar Com Perguntas Intermediárias Sem Ter Responder Tudo Num Conteúdo Só Conteúdo Único Então Também A Gente Vê Muita Prática Ainda De Artigos Sendo Escritos Somente Com Base Em Outros Artigos Na Internet Então Projeto SEO Que É Basicamente Copia e cola De Outros Lugares A Gente Cada Vez Mais Tem Que Explorar Outros Formatos Agora Que Marketing De Conteúdo Conteúdo Para Blog Já Se Consolidou Maior Parte Das Empresas Que Tem Uma Presença Digital Já Tem Blog Já Produz Conteúdo Então A A A A A A A A Artigo Básico Tem Que Explorar Um Pouco Mais Outros Formatos Outras Narrativas Entrevistas Muito Uso De Pesquisa Muita Ponte E Tentar Ter Realmente Um Conteúdo Que Seja Diferente Você Pensando Na Primeira Página De Resultados Que O seu Conteúdo Seja Totalmente Diferente Dos Outros Conteúdos Que Estão Lá Justamente Para Chegar Nesse Próximo Ponto Que É O Quarto Do Conteúdo Que Encanta Converte Que É Um Conteúdo Que Faça Uau Que A Pessoa Saia Do Seu Conteúdo Pensando Eu Aprendi Algo Novo Ou Isso Bateu Aqui No Meu Coração E Realmente Me Encantou Realmente Me Transformou Me Engajou Enfim Seja Qual For A Reação Que A Gente Queira Causar E Não Ser Aqueles Conteúdos Que A Gente Leia Que A Gente Já Viu Tanto Assim Tipo Ah Tá Bom Escaneei Conteúdo Fiz a Leitura Aqui Escaneei Os Tópicos E Tipo Saí Esqueci Não Lembro Mais Nem Qual Site Que Isso Aconteceu E E Aí Tendo Isso Em Mente Estou Escrevendo Um Conteúdo Que A Pessoa Vai Lembrar E Aí Eu Falei Muito De Blog Mas Isso Serve Para E-commerce Serve Para Páginas De Site Coisas Muito Diferentes Criativas Instigantes E Que Realmente Encantem O usuário E Que Sejam Únicas Textos De Botões Que Sejam Diferentes Sobre Nós Que Sobre Nós De Empresa Eu Acho Mais Engraçado Como É Tudo Três Parágrafos Quase Todos Semelhantes Então Textos Realmente Encantem E Que Levem A Pessoa Bater O Olho Mas Querer Continuar A Ler O Texto E Por que Isso Porque Se a gente Continuar Escrevendo Para Robôs A gente Precisa Saber Que A Inteligência Artificial Vai Ser Capaz De Escrever Um Livro Best Seller No New York Times Até 2049 Isso É Amanhã Falta Muito Pouco E Que Inteligência Artificial Já Escreve Notícias Tem Vários Projetos Não É Tão Recente Desde 2018 19 De Veículos Grandes De Notícias New York Times The Guardian Que Usam Inteligência Artificial Para Escrever Notícias Isso Não É Uma Coisa Rua Isso É Uma Coisa Bem Positiva Porque A gente Consegue Por Exemplo Ter Cobertura De Notícia Em Lugares Que Um Repórter Não Poderia Ir Então Todos Esses Conteúdos Escritos Para Robô Ou Que Precisa Não Não É Possível Ter Um Humano Lá Para Escrever Ótimo Que Tenha Que Tenha Um Robô Escrevendo Que Tenha Uma Inteligência Artificial Escrevendo Só que Daí A gente Precisa Saber Que O Nosso Diferencial Perante Inteligência Artificial Escrevendo Artigos Escrevendo Livros Produzindo Conteúdo Produzindo Criatividade É Justamente Essa Essência Humana O que A gente Sabe Que eles Não vão Conseguir Tão Cedo Pelo Menos Superar E Por Mais Que Bonitinho Que Sejam Os Robô Zinhos Para A gente Não Se Parecer Com Eles Então Não Pensar Conteúdo Projeto De Conteúdo Como Fórmula Como Cumprir Tabela Para Algoritmo E Pensar Mais Mesmo Na Humanização E Construção De Humanidades Cada vez Mais Diversas E É Isso Corri Aqui Sobrou Dois Minutos Para Responder As Perguntas Agradeço O Pessoal Que Ficou Até O Final Legal Ótimo Obrigado Estava Muito Boa Muito Boa Apresentação O pessoal Adorou Obrigada Estava Todo mundo Instigado Com Essa Questão Da Inteligência Artificial Que 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 Cada Cada Vez Mais Com A Computação Avançando O Poder Computacional Avançando Ficando Cada Vez Mais Difícil Distinguir O Que É A Máquina O Que É A Pessoa E Como Você Falou Ali Fake News Em Alguns Anos Já Vai Ser Impossível Distinguir Se É Fake Mesmo Ou Se É Verdade É Bem Legal O Pessoa Até Citou Aqui Um Um Site Que É Writer R Y TR Ponto Mi Writer Mi Que Já Faz Isso Escreve Umas Cópias Para E-mails Ali E tal Sem Você Se Se Preocupar Se Dá Um Contexto E Ele Escreve É Até Tô Vendo Aqui A Pergunta O Que Você Ache Eu Não Conheço Essa Ferramenta Mas A Gente Não Pode Querer Barrar Muito Automatização Inovação A Gente Já Teve Muitas Muitas Profissões Muitas Funções E É Natural Que Para Escrita Para Conteúdo Isso Avance Também Aí É Só A Gente Saber Onde Tem Espaço Que A Gente Vai Querer Ocupar Nesse Mercado A Gente Vai Querer Competir Com Um Robô Que Vai Fazer Um Conteúdo Meio Ok Ou A Gente Vai Querer No Diferente No Mais Humano No Mais Próximo No Mais Real Então Acho Que É Bem Esse Caminho Eu Vou Colocar Aqui No Nosso Chat Não Sei Se Você Consegue Colocar No Chat Da Live Mas Tem Um Conteúdo De De Referência Escrito Por Robô Muito Bem Escrito Escreve Muito Melhor Que Muitos Humanos Que Escrevem Por Aí Então Já Fica Até Assim O Puxão Assim Porque Às Vezes A Gente Trata Projeto De Conteúdo É Assim Não Preciso Fazer O Volume Preciso Fazer O Volume E A Gente Já Tem A Prova De Que A Inteligência Oficial Não Apenas Escreve Mas Ela Escreve Bem Ela Atipula Bem As Frases Os Textos Então Não É Uma Concorrência Qualquer Uma Concorrência Bem Pesada É